Olá galera, estamos aqui com mais um vídeo de um blog de Fruity Galera, se liga só, nesse vídeo de hoje a gente vai estar utilizando todos os códigos do jogo atualizados E não é só isso, também a gente vai estar utilizando aí alguns códigos de Fruity Box, beleza? Então já se prepara, já deixa aquele like Também vai ter sorteio de duas contas nesse vídeo aqui, tá? Com Doug equipada, beleza? E eu vou estar sorteando mais duas do vídeo de ontem, ou seja, quatro contas com Doug equipada nesse vídeo aqui E também vai ter sorteio de fruta, beleza? Então antes de tudo, já deixa aquele like, se inscreva aí caso você ainda não se inscreveu E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo postado, beleza? Vamos que vamos galera, para começar esse vídeo, vamos estar pegando e vamos estar vindo aqui E olhando se tem alguma fruta interessante na loja, tá? Beleza? Bora que bora, já tem duas horas que a loja atualizou Deixa eu ver aqui o que é que tem É, não tem nada galera Não tem é nada doido Beleza, vamos pegar então e vamos estar vindo aqui nos ziolizinhos E ziolizinhos, por favor, né? Me ajuda aí e me dá uma frutona, toma Lá vem, eita, vem espinho galera, ó Também respawnou uma fruta galera, e pela distância vai estar lá na última ilha, né? Porque é a ilha mais distante, então é a única ilha que teria essa distância toda para mim ir Beleza? Então, vamos que vamos, vamos ter que subir aqui GG Ó, vamos que vamos, a frutinha vai estar na outra ilhazinha pequena que fica ali, ó Ó, tá vendo? Ó, ali E já dá para ver a fruta lá na frente, tá vendo, ó? Então, vamos que vamos, vamos ver aí Qual vai ser essa fruta aí que respawnou Opa, deixa eu ver Opa, parece uma fruta boa, hein? Parece ser boa, vamos ver O que é isso aqui galera, ó? Galera, o que é isso aqui, véi? Véi, não, mentira Já vou pegar antes que de spawne, galera Você tá doido, eu te rexona Top, galera, caguei, véi, caguei Que sorte, hein? Nossa, agora até me empolguei Vou voltar aqui para o café E galera, se liga, respawnou frutas também nas minhas outras contas, véi Agora fiquei empolgado, hein? Fiquei todo animado Vamos vir para cá E vamos estar girando aqui, ó Ó, peguei uma fruta do giro Mas calma, vamos vir aqui Pela distância eu acho que vai estar aqui, ó Nessas últimas ilhas Deixa eu ver É, tá aqui mesmo e tá bem nessa ilha que eu teleportei Véi, que sorte, hein? Vamos lá, vamos lá Já pensou se viesse outra T-Rex, galera? Ia ser muito top A fruta tá pra cá, é isso? É, galera, a fruta vai estar pra cá, ó Vamos lá, vamos ver aqui onde é que tá essa frutinha Tá por aqui, ó Ó, tá por aqui, tô bem perto Ó, tá aqui Vai estar aqui atrás dessa árvore O que será que tem, hein? Não, não Galera, mentira Véi, mentira Eu vou pegar também rápido Antes que de spawn Não, mentira Galera, não tem como, véi Que cagada é essa? Meu Deus do céu, galera Eu já vou armazenar Já vou armazenar essa frutinha Toma Galera, não, véi Tá surreal isso aqui Isso aqui tá surreal, doido Vamos lá, vamos aproveitar Que tem outra fruta respawnada aqui E vamos aproveitar que o jogo tá dando muita fruta Ó, peguei a frutinha da escuridão Já vou armazenar ela Ó, beleza E galera, vamos lá Pela distância aqui Só tem um lugar pra onde essa fruta vai tá Que é aqui, né, galera Aqui no navio assombrado Beleza? Vamos lá, galera Se vier outra fruta mítica Eu vou ficar maluco Não tem como Não tem lógica Mas beleza, ó Vamos subir aqui Ó, vamos lá A fruta vai tá Ali já vi Ah, veio uma bomba, galera É, mas também não seria Todos que eu teria uma cagada Aqui ó, nessa Aqui ó Sempre a espalda fruta Debaixo dessa árvore aqui, ó Beleza? Opa, não tá aqui não, galera Tá pra cá, ó Opa Opa Calma Ah, não Eu pensei que era outra mamute, cara Mas é um fruto do corte Beleza, amigo Mas galera Dei sorte, hein Dei muita sorte E galera Se liga só Esse maninho aqui, ó Smokey Underline 159 Beleza? Eu comprei um Dragon A ele, tá? Ele me vendeu bem barato Então eu falei Vou comprar, né, cara Aqui pra aproveitar Porque quando a Dragon Vai vir um novo rework dela Ela vai vir muito, muito insana Só que tem um problema Eu já tô com o inventário aqui De Dragon No máximo Em todas as contas Essa daqui cabe 6 Aquela ali cabe 9 Ou é 10 Se eu não me engano E a minha outra cabe 18 Ou seja Todas elas já estão com o inventário Cheio Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar Vim aqui nessa conta do Zezinho Que tem Robux E vou ter que mandar aqui Como presente, tá? Um mais espaço Aqui, um storage Beleza? Vou presentear Aqui, ó Google Notifique 1 Beleza? Ó, vou presentear Por que eu tô mandando Me botar conta? Porque eu quero que a outra conta Tenha mais espaço também, né? Porque essa daqui Já tem 9 Ou é 10 A minha outra já tem 18 E aquela ali só tem 6 Pronto, já mandei Agora eu vou pegar Vou voltar pra cá, beleza? E agora É só eu pegar E vir pra cá Pra fazer a trade Mais um maninho Beleza? Então Vamos que vamos Vamos esperar ele colocar aí A fruta da Dragon Beleza? Já colocou a Dragon Colocou também Gravidade Ele falou que tem 2 Gravidade E tinha, se eu não me engano 2 fênix Beleza? Pra tá passando pra mim Então vamos lá Vamos tentar ver aí Como é que a gente vai fazer Essa trade agora Beleza? Vou fazer o seguinte, galera Ó Deixa eu ver o que é que eu faço aqui Cara, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu acho que eu só vou pegar a Dragon, né? É, galera Acho que eu só vou pegar a Dragon Não tem como eu pegar as outras frutas A não ser que eu faça de 2 trades, né? Vamos lá Vamos mandar aqui as frutas E eu vou falar com ele aqui Pra me fazer só de 2 trades Porque Uma trade dessa aqui não dá, galera Olha o valor desse aqui Ou seja, tem que fazer 6 milhões de valor Só tem 2 milhões e meio Beleza, ó Vamos mandar uma nova, ó Nossa, tá bem longe, ó Tem que ser 6 milhões Então vamos, galera A primeira trade que eu vou fazer Eu vou pegar uma Dragon E uma gravidade, tá? Ele me vendeu essas duas gravidades Junto com a Dragon E duas fênix E eu nem precisaria Dessas duas gravidades e fênix Mas mesmo assim Eu vou estar pegando Porque depois Eu vou fazer trade Com elas, beleza? Então vamos lá, galera Ó, vamos vir pra cá agora E eu vou estar colocando Deixa eu ver, ó Vou colocar Magma Vou estar colocando aqui Como vocês podem ver Barreira Ou já tem, né, galera? Vixe Borracha já tem Light não tem Ahn Quake Quake não tem Deixa eu ver aqui O que é que eu vou colocar agora Aqui, ó Não deu valor, galera, ó Deixa eu tirar Light E deixa eu ver O que é que eu vou colocar, ó Pronto, é Vamos colocar só essas duas aí Pronto Vamos que vamos, galera Vamos terminar essa treze Opa, peraí Então já que é esse caso Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Light, né? Ó, beleza Deu certinho Pronto, galera, ó Eita Vamos que vamos Vamos fazer essa trezezinha aqui E GG, né, galera? Conseguimos aí Mais uma frutinha Pra gente sortear Depois que o jogo atualizar Porque eu tô guardando Porque eu tô guardando essas dragons Pra quando o jogo atualizar Beleza? Pronto, galera E agora, galera É o seguinte, tá? Bom, galera Vamos lá Como eu falei pra vocês Tem duas continhas Pra eu estar sorteando pra vocês, tá? Que é essas continhas aqui Beleza, ó Como vocês podem ver Essa conta aqui Ela tá com esse estilo de luta Mas não se preocupe Ela tá com o gol de uma já É só eu ir lá No caso No NPC E tá equipando o estilo de luta Né? O gol de uma Só que isso aí vai ficar pro ganhador Beleza? O ganhador dessa conta Vai ter que equipar o estilo de luta Gol de uma Porque mesmo que esteja equipado Com esse estilo aqui Que é o Death Step, né? A V2, eu acho É... No caso aí é só equipar o gol de uma É muito simples Já tá... No caso... É... Eu acho que já deve estar até no máximo ele Mas beleza Em questão de maestria, tá? Mas vamos lá, galera Vamos aproveitar Vamos girar uma frutinha aqui Como vocês podem ver Essa continha aqui, ó Peguei um fruto do giro E essa conta, galera, ó Como vocês podem ver Ela tá com dor Com todos os ataques liberados Também tá com 77k de fragmentos E como vocês podem ver aqui, ó Sou guita E tem aqui, ó Gravidade e fênix no inventário Também tem aranha Também tem terremoto Tem também aqui magma Nossa, muita fruta E pra você participar Da sua conta Lembrando, tá, galera Você tem que estar inscrito no canal E deixar o like em todos os vídeos Pra participar de todos os sorteios Beleza? Então vamos lá, galera Agora é só vocês irem aí nos comentários E comentar Conta Um Wonderline E o seu nick do Roblox Beleza? Já comenta aí certinho Que você vai estar participando Do sorteio dessa continha aqui Beleza? E também tem a outra continha aqui, galera Que é essa daqui Essa aqui já tá com um gol de uma equipado Beleza? Essa daqui, ó Já tá com um gol de uma equipado E tá do mesmo jeito que a outra Também tá com um dogzinho aqui Todos os ataques liberados Bastante fragmento Vamos virar aqui uma frutinha Rapidão Beleza? Vamos que vamos E... Opa! Veio uma sonde, galera Já vou tá mandando aqui, ó Ah Ah, não tá no mesmo servidor Da minha outra conta, não Nossa, cara Cara, que ruim Aí tanta gente Vou equipar essa frutinha aqui Quem ganhar já vai ganhar Com essa frutinha do som aqui A conta, ó Ó, beleza? Já é mais uma frutinha aqui Pro inventário Como vocês podem ver, ó Agora tem sonde Aranha e quake Beleza? Então, vamos que vamos, galera Pra você participar do sorteio Dessa continha Vocês vão aí nos comentários Vão comentar Conta 2 O underline E o seu nick do Roblox Beleza? Já comenta aí Conta 2 de underline E o seu nick do Roblox Pra você participar do sorteio Dessa continha aqui Beleza? E como eu falei também Ia ter vários códigos de frutas E também aí do Fruitbox Então, antes disso A gente vai fazer o seguinte Vou vir aqui Vou tá sorteando A conta 15 Do meu vídeo de ontem Vou tá sorteando também A conta 16 Que é duas contas, tá? E também o Abuda 1 Aqui, ó O underline O nick do Roblox, tá? Vamos tá sorteando Essas continhas aqui E vocês vão tá aí No caso Vendo aqui Quem foi que ganhou Quem ganhou o Abuda Foi o nosso maninho GT Santo 7 Quem ganhou aqui, ó Ah, não Não acredito que esse maninho Colocou isso Galera, vou ter que ressortear Porque não dá pra ver os comentários Eu sei Se você comentar Não comente desse jeito, tá? Mas beleza, ó Vamos lá Vamos ressortear Quem ganhou a conta 16 Foi o nosso maninho aqui Rod Couto E quem ganhou a conta 15 Aqui foi o maninho João Neto Beleza? Esses foram o ganhador Aí das contas de ontem Das frutas e tudo mais Beleza? Vamos voltar pra cá Ah, galera Também tem uma coisa Bem interessante, tá? Deixa eu descer aqui Que eu também comprei Duas frutas com kitsune Duas contas com kitsune Que eu ainda não entrei E eu tô curioso Pra saber o que é que tem Num caso aí No inventário, beleza? Vamos tá entrando aqui, ó Vamos ver se já entrou em alguma Ah, eu posso até fechar essa, ó Posso fechar essa Opa, calma aí Posso fechar também Essa daqui, né? Que eu já falei pra vocês Como é que vocês vão participar E agora já tá entrando em uma E eu vou aproveitar, galera E já vou tá entrando na outra Aqui, ó Beleza? Pronto, já tamo entrando Na outra aí também Bora que bora E vamos ver o que é que tem Nessa primeira continha aqui, hein? Tem algumas que vem muito boa, tá? Tem algumas que vem Várias e várias frutas míticas Mas vamos ver aqui O que é que essa aqui tem No inventário Como vocês podem ver CDK Não tem solguita E tem aqui no inventário Kitsune Portal E Sond, né? É, galera Não tá tão Tão insana, né? Mas vamos ver a outra aí Vai que a outra tá boa Então Vamos que vamos Vamos entrar na outra continha Aqui com Kitsune E tomara que essa esteja pelona, hein? Vamos lá Vamos ver aqui, ó Opa Essa aqui tem solguita, galera Ó Essa aqui tem solguita Tem aqui várias espadas Vamos ver o inventário E Ah, só tem que Tune blizzard, galera É, não tá tão burra também, né? Mas é isso Não adianta chorar Tem vezes que se dá sorte Tem vezes que não E como eu falei, galera Vai ter sorteios de frutas Então Pra você participar Ah, lembrando, galera Eu também vendo contas De frutas no meu Discord Tá aí na descrição, tá? Vendo qualquer fruta aí do jogo E também vendo contas Então Já entra aí Pra você participar Ou pra você comprar no caso, tá? Se caso você queira, né? Mas beleza Vamos só tirar agora Uma frutinha da Buda, beleza? Tô só tirando bastante Buda Aqui no canal Então Não perde nenhum vídeo Pra você participar De todos os sorteios, beleza? Ó, pra você participar De sorteio da Buda Você vai comentar Buda Opa, isso que ele vinha aqui Errado, galera Vai comentar Buda O Underline E seu nick do Roblox Beleza? Buda 1, tá? Comenta Buda 1 Ó, Buda 1 Beleza? Comenta Buda 1 O Underline E seu nick do Roblox Pra você participar do sorteio Dessa Buda Beleza? Perfeito? Então vamos lá, galera Agora é o seguinte, cara Agora eu vou estar falando pra vocês O código de Fruitbox Basicamente é o seguinte, galera Ó, tem um código novo aí Por tempo limitado Não sei se ele ainda está funcionando Mas dizem que Se você utilizar ele Você vai estar ganhando aí Respawnando o Fruitbox Vamos ver se é verdade ou não, tá? Um inscrito que comentou Ó, comenta aí, ó Fruit Underline Box Beleza? Box Aí você comentou Underline Aí você comenta Hippie E você coloca Underline Free Beleza? Testem aí Esse código Tá? Pra ver se ele está funcionando Fruitbox Underline Hippie Underline Free Beleza? Comente aí, ó É, aqui não funcionou, galera Mas Testem aí E voltem aqui Comente aí Se deu certo ou não Agora, galera Também A gente vai estar utilizando Todos os códigos do jogo Atualizados Beleza? Tem muito código aqui no jogo E tem códigos novos Códigos antigos Pra gente estar utilizando aí Beleza? Então Vamos lá pra esses códigos aí Então vamos lá, galera Utilizar todos esses códigos Beleza? O primeiro código é esse aqui, ó Neutrol Tá? Já utiliza aí que você vai estar ganhando 20 minutos de XP Boost Beleza? Próximo código, galera Utilizem aí, ó Kit Underline Reset Beleza? Utilizando esse código aí Você vai estar ganhando Um ponto de reembolso de estatística Um ponto de reset de status Beleza? Utilizem aí Subidor de oficial Noob e código de XP 20 minutinhos de XP Utilizem também aí, ó Ashori Também código de XP Um código que dá um título no jogo Beleza? Utilizem aí, ó Big News Beleza? Vamos pro próximo Utilizem aí outro código de XP, tá? De XP Boost Que é Blux Beleza? Ó, um código de dinheiro Que não dá nada Mas funciona Que é esse aqui, galera Ó, Chandler Beleza? Outro código de XP Boost, galera Que é o N Underline E o Underline Pro Vamos pro próximo código de dinheiro, ó Full de 10, tá? Vai dar 1 GB E full de 10, Underline V2 Vai tá dando 2 GB Ou seja, 3 GB nesses dois códigos Beleza? Vamos pro próximo código aí XP Boost Já utiliza em JCWK Próximo código aí Também de XP Boost Que é o Kit Gaming Próximo código aí Também de XP Boost Que é Magic Boost, tá? Já vai utilizando Já vai utilizando Próximo código StarCode Eu Que é código de XP também Próximo código aí, galera, ó Utilizem esse código Que é o StarRateMining Também código de XP Beleza? Próximo código aí, ó Subdô de Capitão Maui Também código de XP Vamos pro próximo código Subdô de Diglock Todos esses códigos Vão tá dando 20 minutos de XP cada Beleza? Ó, vamos pro próximo código Que é o Ó, já peguei Aqui, galera, ó Subdô de Fer 999 Utilizem aí também, galera, ó Esse código aqui Que é o Subdô de Gami Robot Underline XP1 Beleza? Um código de 30 minutos de XP E agora vamos pro código De Resetar Status Que é o Subdô de Gami Robot Underline Reset1 Beleza? Vamos pra um próximo código aqui Também de XP Boost Que é o Subdô de Nubermaster 1, 2 e 3 Tá? Vamos pra um próximo código De Resetar Status Que é Subdô de 1 Click Zero Outro código de XP Beleza, galera? Utilizem aí também Tantai Gamming E pra finalizar, galera Utilizem aí, ó Esse código Que é TigreTex Também código de XP É, nós estamos juntos Valeu, até a próxima E fui Tchau, tchau Tchau, tchau